Vamos começar mais um jogo hoje Hoje é Uruguai e Catar Vamos começar Começa o jogo Catar tá indo ali Vai dar o jute Descender o goleiro de Paraguai Descender o goleiro Tá fácil Catar Olha ali Já foi roubando a bola Parou a bola Perdeu a bola Catar Catar Olha ali Vai dar o jute O goleiro tocou lá pra frente O goleiro tocou Olha ali Tá indo Deu passe Tá dando troca de passe ali O Uruguai Olha ali É um chute E gol Gol Do Uruguai Já nos 15 minutos de jogo O Uruguai faz um gol E aliás que recém começou o jogo E Quero 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 empate o Catar Olha ali Mas o Uruguai não tá deixando Tá fazendo de tudo ali E olha ali O Catar tá indo Deu um chute e acendeu E agora o goleiro está saindo do gol Cadê o passo? Deu um chute e chegou Um gol atrás do outro Dois para o Uruguai E zero para o Catar O que é isso? Deu um chute para fora Deu um chute e acendeu E ainda não foi para fora Ele foi meter um chute e a gol Do Paraguai Na verdade Eu quis dizer Uruguai Mas isso na verdade foi gol do Catar Dois para o Uruguai E um para o Catar Vai dar um chute Deixa o meu goleiro Vai defender o comberto Fora da área Olha ali Deu um bíblio Deu um chute Perdeu o goleiro do Catar Olha ele vai dar um chute Olha ali E o goleiro está lá Na ponta E já foi dar um chute Fica a farma É um chute O goleiro está lá E um chute Dois para o O goleiro está lá É um chute O goleiro está lá Falta Deu um chute Entendeu, coleiro Olha ali Olha ali, deu um livro Olha ali, o uruguai Tá dando Troca de palaces Deu um chute Pra fora Não, a bola ainda tá em jogo E olha lá A bola entrou no jogo, só que agora Tá com catar Tá dando troca de palaces Deu um chute, defendeu o goleiro do uruguai Deu um rebote Deu outro rebote Deu um rebote Não tá deixando O jogador do uruguai foi atirado Tá um carro Deu um chute pra fora Bicho, a bola foi pra baixo do sofá Vou ter que pegar uma boa reserva aqui E depois, quando terminou esse jogo, eu vou ter Olha ali, vou cobrar o tiro de meta Cobrou ali o tiro de meta Olha Olha isso O que é o chute? Emboraçado, a defesa foi pra lateral Ele já saiu marcando Falta ali no uruguai Nossa, tá me confundindo lá Cobrou! Cara de pau Tô com a lateral Olha ali Olha ali Defendeu, defendeu Defendeu Olha ali, tá dando troca de palaces ali Empurrou Empurrou e vai ter mais um jogador ali 19 Olha ali, então defendeu o goleiro Olha ali Olha ali Catar Daqui a pouco vai terminar o primeiro tempo E tá dois para o uruguai E um Para Só amassamento de alavanca ali da aliança Eu vou botar quatro Aí tu me diz Tu quer que tira, deixa Dois Para o uruguai E um Para o catar Olha ele me deu o chute Tirou ele, catar Deu o chute Tirou o goleiro Olha ali Tem um chute Tio O goleiro tirou Tô com a lateral pra frente Ainda não saiu Olha ali O chute O goleiro do paraguai Olha ali Olha ali O goleiro tirou o carrinho ali Ali o juiz De me ia marcar E deu O goleiro errada O goleiro errada O juiz não marcou Falta Tirou ali Tirou ali O goleiro do Do catar E ali o uruguai roubou a bola Aí o catar roubou de novo Deu o chute Deu o chute Lá do meio de campo Pra fora E já vai terminar O primeiro tempo Já vai terminar O primeiro tempo É livre Fiquei que ia dar o chute Deu o chute Pra fora Sério Agora Agora Depois 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 Deixa Pra fora Vai Cobrando Tiro de metro Cobrando Tiro de metro Deu o chute Deu o goleiro Do uruguai Tô Cobrando Para fora Deu o chute É lateral Para o uruguai O chute Tá no cantado Pra fora Era só Dar um balãozinho Todo dia Olha ali Olha ali Já foi dando A falta No goleiro Vai Vai Colar Falta É A mim Essa O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro do uruguai Tá adiantado ali O goleiro O goleiro do uruguai Tá 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 Adiantado Tá Adiantado Adiantado ali O goleiro do uruguai Deu o passo Só que o uruguai Só que o uruguai Acabou E agora Deu o chute Pra fora Não O goleiro do Catar Também Tá adiantado Os dois goleiros Dos dois times Que estão jogando Tão adiantado É só dar Acabadinha Olha ali Corou o tiro Direta O juiz Não marcou Falta Deu o juiz Defendeu Olha ali Ele pediu Me ajudar Olha ali Então vou para a lateral Nossa Tava sem colher Chutou Foi para Outra forma Daqui a pouco Vai terminar o jogo Termina o primeiro tempo Os jogadores vão vestiarem E aí Começa o segundo tempo Olha ali Vai escorregando Eles não foram Os jogadores do uruguai Olha ali E ainda estamos Jogando adiantado Ali Os goleiros Os times Ainda estamos Jogando adiantado Tem um chute Pra fora Pra fora Ali Vai comprar o lateral Ali Tiro uruguai E que nem eu disse Os goleiros Dos dois times Estão adiantados Adiantado É só dar Acabadinha ali E deu Um beijo Mas vou fora Tiro de meta Por um uruguai Saiu pela linha De fundo Sem encostar no goleiro É o tiro de meta Para o uruguai Olha ali Deu um chute Deu um chute Deu um chute Deu um chute Olha ali Olha ali Porta ali Já foi O outro chute Largo O outro da bola Deu um chute Deu um chute Deu um chute Uma trafe Já em receio Pra comemorar Nas duas Trafes Como é que não Entra essa bola O uruguai Já fez Nesse Segundo tempo Já fez Quatro tentativas E Todas essas tentativas Bateram na trafe Na trafe A primeira tentativa Quando ele defendeu A segunda Bateu na trafe A terceira Bateu nas duas trafe E a quarta Bateu na trafe Esquerda Olha ali E por enquanto O catar Nesse Esquimo tempo Só fez Três tentativas Deu Descendeu o goleiro Do uruguai Falta E o cartão Cartão vermelho Do Catar Já tinha Fazido uma falta No primeiro tempo Fez falta No segundo E Esquim Não podia Ser Não seria Justo Expulsar Porque Só tem Dois Jogadores Em cada Time Aqui E só tem Um goleiro Não tem Nem goleiro Reserva Tem Você Justo Expulsar Vai Descupar Vai Coragem Só tem Mais Um goleiro Olha ali Não Descendeu E Agora o goleiro Vai ter Que sair Um pouquinho Para jogar E é Isso Mesmo Que ele Vai Fazer Deu Juntos Defendeu Olha ali Não vai Vai dar O goleiro Já saiu Deu 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 Olha ali Olha ali Tirou Agora Deu 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 O goleiro do Uruguai defendeu. Vai quando ela deu 30 metros. O goleiro lindo. Deu um chute na trave! Deu outro chute! Defendeu o goleiro do gol com a lateral! Pegou na trave do Uruguai e depois o goleiro do Uruguai defendeu. O goleiro... A lateral tinha um do... Ah, não! É lateral para... Ali, o catar. Só que vai por um lateral para quem? O jogador fez um swing. Então só tem um jogador jogando contra dois. Vai ter que ser o goleiro lindo. Não, é que foi o goleiro mesmo! Deu um chute! Defendeu o goleiro do Uruguai! Olha! Nossa, e os goleiros erram! Deu um chute pra fora! Deu um chute pra fora! Deu um chute! Deu um chute! Deu um chute pra fora do Uruguai! Olha ali! Olha ali! Ainda não saiu! Ainda não saiu! Olha ali, nas duas traves Bateu nas duas traves A lateral para o Catar Bateu nas duas traves Não, o que é isso? A rua não quer entrar no grupo do Catar Mas já entrou duas vezes Deu um fute a gol Do Catar Dois para o Uruguai E dois para o Catar Dois a dois Bem no finalzinho Do jogo Catar vai lá e mete um Olha ali Daqui a pouco vai terminar o jogo Deu um fute Esse é o meu Olha ali Catar Deu um fute E deu um fute Deu um fute a goleira Do Uruguai Agora os dois goleiras não estão mais Jogando adiantado Eu sei Mas estou trazendo o jogo Olha ali Deu um fute a goleira Defendeu E vai terminar o jogo E defendeu ali o goleiro Olha ali Até o goleiro Deu um fute a goleiro Vai lá E vai terminar o jogo E vai terminar E vai terminar E os times estão empatados O cão Vai ser o último minuto Deu um fute a goleiro E termina o jogo Dois a dois Daqui a pouco vai ir Para A provocação Vamos começar a ir A provocação Pode falar Não Rebite é vendido Em pacotes de 100 peças Ou em caixa de mil Vamos começar a provocação Mas que tamanho O celular É que eu tenho De 3,2 4 milímetros E 4,8 3,2 E 4 É maior que o suco Não quiser ganha Tá Então deixa eu só anotar aqui 3,2 E 4 milímetros De ponta E de comprimento Dele Eu tenho De 8 De 10 De 12 Que tamanho ele é Os dois tamanhos Menorzinhos O que quiser ganha Deu chute para fora Porque depende Onde é que vai botar Não pode ficar tão grande Olha aí Tá, beleza Então Mandar uns 2, 3 pacotinhos Deu chute A bola está ali Pegou Tá, beleza Duas medidas Deu certo Foi Deu chute agora Que mais O laço Nunca par E eu falei Que era a maior súbita Que fizeram ganho Então o Paraguai Se classifica Para a terceira fase Tá Não vieram em repos Um parra 2 Não tem assim O próprio Olha aí 11, 24, 12 Ah, isso aí É 11, 24, 12 É o disquinho De 4 colegadas Ele deu o chute Ele deu o chute Tá O goleiro Foi cuidar Passou por baixo Do goleiro Tomou um frango ali E foi pro goleiro E foi pro goleiro E foi pro goleiro O pacote da serra Então o Uruguai É desclassificado Até o próximo jogo Tchau É